Ai meu Deus do céu, uai, que fedor de ostras com bacalhau, que nojo desse lugar aqui, não sei porque, como que me deixou aqui sozinha? Ele pegou aquela criança e foi passear no meio do mato e agora ele fica aqui com esse barco velho, esse fedor de pescaria, ai esse nojo e cheiro de bacalhau pirão e sei lá, ai, ai, tá me dando ósse, quer saber? Eu vou dar um jeito de fugir daqui e aquela família que vai caçar caranguejo no mangue, vai parecer o Richard Rasmussen junto com o Scorpion Game, caçando cobre, sei lá o que, no Amazonas, ai meu Deus, agora eu vou, eu vou continuar minha vida pra lá e vou pra cidade Muito louco, olha o que esse Hulk falou, agora bora ver o que ela vai fazer Ah, não brinca, o que você tá fazendo no mato aqui, Ravena, bruxinha do Maurício? Amiga, ai amiga, eu tava vendo um bofe muito musculoso, verde ali na frente, muito gatinho É meu marido, olha só, me respeita, não é bruxo, vai arraiar Porque eu tô sentindo, a garota sentindo outro cheiro aqui, é um cheiro de merda, eu acho que você tava cagando no meio desse mato, né bruxinha? Ai, para com isso, iha Ai, sai fora Garota, fica cagando aqui no meio do mato e fica falando, é, que o meu marido é bonito, marido bonito, eu soco o gancho de esquerda na tua boca Idiota, quer saber, eu vou atrás daquela gargurizada e vamos embora desse mato que já tá me enchendo o saco Eu tô por aqui, com essa merda Mano! Amazônia, Amazônia, Amazônia Ai, calma aí, olha essa voz Filho, os nossos amigos estão pescando aqui, ó Ai, eu não tô entendendo que eles estão meia hora, chacoalha essa vara pra cá, chacoalha essa vara pra lá e não acontece nada É, mas é isso, filho, demora até chacoalhar direito Olha só Filho, não Você vai bater no Scorpion Gamer, não Ele estava pescando com o Richard Rasmussen Ai, o Richard Rasmussen tem careca agora Vai cuidar de cachorro, vagabundo Vai cuidar de cachorro Você é doido, doido, gás Você é doido, doido, gás Acabou no meu pescoço Pronto, acabei com esses malucos Ai, meu Deus do céu Ai, que isso, cara Você tá ficando maluco, é, filho? É Natal, é Natal É Natal, pega no meu nariz Já passou, já acabou, Natal faz tempo, filho Deixa eu assistir um vídeo aqui no Pantanal Aqui, no Pantanal, aqui Vai gastar Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Pra fazer um vlogzinho Pra ganhar um vlog muito bom Ai, esse cara é de Copanáutico Olha ele jogando comida pros patos Incrível Com o Richard Rasmussen lá no Pantanal, Mato Grosso Ai, ai Quando eu tiver um dinheiro, eu quero ir pro Pantanal também Lá deve ser mó curtição, brother Pegar umas índias e curtir nas aldeias Vai pegar dengue? Vai pegar malária? Vai pegar todas essas... Ah, claro que não Deixa de ser xenofóbico Vai ser mó que? Vai ser mó que? Vai ser mó que? Vai ser mó que? Ah, eu quero pegar na maleta E construir uma casa na árvore Papai, tá virando graça Eu acho que é melhor Nós ir fazer uma coisa de peste aqui nesse Pantanal Ah, eu acho que nós podemos ir caçar um javali Ah, papai, pera aí agora que eu vou ver meu Instagram Ah, deve ter sido aquela sua amiga Gwen Stacy que te respondeu Não, 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 foi outra pessoa Ai, ai Galera, olha só que loucura, mano Parece que hoje vamos fazer o Who's Your Family da família do Hulk Se você gosta desse formato de vídeo, já vai deixando seu joinha Se inscreve no canal Brick Games porque tem três vídeos todos os dias pra vocês curtirem a beça E muitas aventuras muito loucas Então bora ver o que vai acontecer nessa história Ai, ai, filho Esse Pantanal tá mais chatice que dói Eu preferia ter ido pra Nova York fazer umas compras na loja da Nike O que tá mais chato que passear com a avó na praça de Natal e dar-lhe uma bicuda nas costas Ai, você já fez isso com a sua vovó? Não, mas eu conheço um garoto que fez Ele tem o tamanho de um varapal e ele chutou a avó dele Que coisa horrível, esse garoto deve ser um malcriado E se você for assim, eu vou te dar um supapo e vou te chicotear Vou falar pro Pajé Pro Pajé te dar uma chicoteada na bunda Ah, papai, vai pro caminho da Síndia Vamos achar mamãe, a mamãe deve estar perdida no meio desse mato Tá sendo mordida pelos borrachudos É verdade, vamos procurar sua mãe, filho Não deve estar perdida Amor Ai, que droga, pelo amor de Deus Ai, 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 sai agora, vou crachar, meu Deus Ai, que mosquitaiada Ai, sai mosquitaiada Meu Deus do céu, quanto borrachudos Ai, que mosquitaiada da caceta Minha pele tá toda enfermeira que esse mosquito me mordeu E esse rio, feio de merda Eu acho que passa um monte de cocô nessa porca A gente reuniu-la aqui E meu Deus do céu, que lugar fedoreto Tem só uma mosquitaiada do John Eu vou tacar fogo nessa pestaiada longeira Vou ligar o incenso aqui, ó Vou teimar o rabo desses mosquitos E vai ter cobra aqui Meu Deus do céu, que lugar merda que for escolher Nem bem que a gente podia passar de rica Tipo, fortalecítico, resort, câmeras Estou ligando no parque aquático Como que esse lixo de lugar Meu Deus, que nojo Meu pai tá cheirando a merda nesse lugar Puta que meu Deus do céu Deixa eu ir embora daqui Ela tá revoltada porque eles foram viajar no Pantanal Mato Grossense Ai, filho, tamo chegando Acho que sua mamãe deve tá por aqui Filho? Filho? Droga, eu perdi meu filho nesse Pantanal desgraçado Droga, por que que eu perdi isso? Eu perdi daqui, pelo amor de... Ah, graças a Deus eu te achei, ó Seu Maduro Amor O que que foi? Vamos embora dessa porcarinha desse lugar Nojento Te falar, amor Eu também achei uma chatice que dói Ficando bem ensinado Ai, meu amor de Deus Eu vou nesse mato roçando nas minhas pernas Tá dando coceira Eu vou voltar pra casa amarela De tanto lugar horrível que é esse, amor Calma, meu amor Nosso filho, a gente vai ter que encontrar ele Cadê aquela peste verde? Eu perdi dele, amor Ai, meu Deus do céu Eu não acredito que você perdeu essa criança no meio desse mato Ele deve tá sendo o comida de cobra agora Ela deve tá enrolando em comer aquela criança Desculpa, amor Desculpa Não me machuco por causa disso Eu fui a responsável Vamos conser aquele cafetinha Pelo amor de Deus A gente tem que ir embora desse lugar, meu amor Ai, a gente teria que achar um amigo do YouTube Tipo o Scorpion pra tentar tirar a gente desse lugar Ai, meu Deus Ele é especialista Quem teve essa ideia de medo? Ele vinha aqui Ai, eu vi no YouTube Eu achei legal Mas aqui é uma bosta mesmo Ai, droga Cadê a criança? Bebê Esse rio todo fedido Ai, ai Olha ali Tem um animal ali Tem um animal, olha Matei Matei Ele engoliu o nosso filho? Ai, meu Deus Ele deve ter engolido o nosso filho Vamos abrir a barriga dele Será que ele engoliu o nosso filho, amor? Eu acho que sim Vamos abrir a barriga desse verme Vai, abre Eu vou abrir a barriga Enquanto o filho vai saindo Aqui Não abre Vai ter que sacar a faca, amor Abre Fica a faca Tá Filho, sai daí, filho 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 Ele tava dentro mesmo, amor Ali, nosso filho saiu Ai, mamãe Ai, aquele Aquele salvo Me engoliu, papai Ai, agora eu tô Ai, você me chão, pô Graças a Deus Família unida Galera, esse vídeo foi a maior loucura A família do Hulk foi viajar pro Pantanal Mato Grossense E eles não gostaram muito do lugar, né Mas aí é o gosto de cada um, né, pessoal Tem gente que gosta, tem gente que não gosta A família do Hulk não gostou Eles são mais tecnológicos Gostam de viajar pra lugares mais normais Enfim, pessoal Tamo junto Até a próxima brincadeira no canal Prick Games É nóis, valeu, falou E fui